A paz do Senhor a você amigo telespectador da Nova Era TV Estamos começando mais um programa Voz da Assembleia de Deus Este programa que tem como único intuito levar a palavra de Deus até sua casa Nós temos como direção geral nosso pastor presidente, pastor Elias Vélez E na coordenação, pastor Sebastião Sutil, coordenador do departamento de missões e também do departamento de comunicação Nesta oportunidade estaremos falando assuntos referentes à obra do Senhor O nosso templo central fica na rua Manuel Tiago de Castro, número 660, no centro, próximo à Praça Joca Neves Os dias de culto são toda quarta-feira, a partir das 19h30, onde está ali sempre o pastor Elias Juntamente com a sua equipe de pastores, onde tem ministrado uma palavra Temos ter cultos abençoados Você pode estar indo ali fazer sua campanha Onde pode estar ali fazendo com o intuito para abençoar a sua vida, a sua família Para que você saia dali grandemente abençoado Nós também temos as manhãs com Deus Na quinta-feira, a partir das 9h da manhã Onde tem sempre um pastor responsável, ministrando uma palavra Onde tem louvor e você também pode estar fazendo sua campanha Na sexta-feira, a tarde, nós temos a Tarde da Benção A partir das 14h45, também sempre sobre a supervisão de algum pastor Onde ali você pode estar sendo abençoado No domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical A partir das 9h da manhã Onde tem as classes ali de crianças, adolescentes, jovens e adultos Onde é aprendido sobre a palavra do Senhor É ministrado sobre a palavra do Senhor, conhecimento Então você também é convidado para fazer parte da Escola Bíblica Dominical E à noite, à noite nós temos culto A partir das 18h30, o culto da família Onde está ali também o pastor Elias Juntamente com os pastores, o pastor Ederson, o pastor Rodrigo Onde tem uma bênção para a sua vida Você é convidado para estar fazendo parte de algum destes cultos Então é feito o convite para que você possa estar juntamente conosco Nós também temos, além do Templo Central Mais 65 congregações no Campo de Lages Onde temos culto toda terça-feira A partir das 19h30 Na quinta-feira, a partir também das 19h30 Onde você pode estar fazendo a sua campanha E também no domingo pela manhã Nossas escolas bíblicas dominicais E à noite, às 18h30 Então você é o nosso convidado para estar fazendo parte Nossas congregações sempre vai ter um pastor, um obreiro, um dirigente Ali, muito feliz em te receber Nós também queremos falar sobre um assunto Qual ocorrerá nesse próximo mês de março Nós teremos o Fórum 1DESP Da nossa quinta região Que compreende o Planalto Serrano Nós teremos ali dois dias Onde estaremos ministrando palestras Para jovens, direcionadas para jovens Onde líderes, coordenadores e jovens, influentes Jovens que têm uma carreira ministerial Que têm um despertamento para a liderança Podem estar ali fazendo este Fórum Essa conferência Estar administrando a Palavra do Senhor Ali nesses dois dias Os preletores, o pastor Linderson Teixeira E também o pastor Antônio Lemos Você pode estar fazendo a sua inscrição Através do site da 1DESP O valor da inscrição é R$ 20 Então, você poderá desfrutar De dois dias na bênção do Senhor Que serão os dias 17 e 18 de março Aqui no Tempo Central em Lages Então, você poderá estar ali Participando e sabendo que Deus Tem uma bênção para a sua vida Então, jovem, você que nos assiste Você que nos acompanha Não perca essa oportunidade Pois sabemos ali que você será Grandemente abençoado Nesta oportunidade Nós também temos aqui nos estúdios Da Nova RTV O pastor Paulo Henrique Que é responsável pelo setor 6 Do Guarujá Onde nós estaremos aqui conversando Acerca do setor Ali como é que funcionam os cultos E como que é a obra ali Nesse setor A paz do Senhor, pastor Paulo É uma grande alegria ter o Senhor aqui conosco E gostaríamos que o Senhor falasse um pouco Ali do setor A qual está sobre a sua supervisão Quais são os dias de culto Quantas congregações compreende ali O setor 6 A paz do Senhor, irmão Paulo A paz do Senhor A todos os nossos telespectadores E é uma honra poder estar mais uma vez Nesta programação Fazendo parte deste momento Dizer que estamos atendendo ali no bairro Guarujá Onde comporta seis congregações Que fazem parte do nosso setor Setor 6 Nossa sede do setor está na rua 31 de Março Número 448 Ali bem próximo ao trilho do trem Onde nós atendemos a obra de Deus Bem como temos também nos bairros vizinhos Temos no bairro Getal Temos no Dom Daniel Temos lá no Morada do Sol Também no bairro Tributo E mais centralizado no bairro Guarujá Nós temos essas congregações Onde o povo de Deus se reúne semanalmente Na nossa sede do setor Nós temos na quinta-feira Às 19h30 E domingo à noite Às 19h Também este mesmo horário Lá no bairro Tributo Quinta e domingo E nas demais congregações Na quarta-feira Às 19h30 E domingos Às 19h Então está aí o pastor Paulo passou o endereço Ali onde você pode estar encontrando Uma dessas congregações Ali na sede do setor Ali está ele juntamente Com a sua esposa Mandréia Que está ali pronto Para receber vocês Estão muito felizes Em receberem vocês Para um culto Onde vocês ali serão juntos Abençoados pelo Senhor Então temos mais ali Congregações No bairro Tributo No bairro Getal Morada do Sol Onde você também pode estar ali Tem um obreiro Um dirigente Que vai estar te recebendo Com muita alegria No coração Pastor Paulo Nesse momento O senhor tem a oportunidade Para estar fazendo um convite Para que os telespectadores Que da Nova Era TV Possam estar ali Visitando o senhor A sua família E algum desses cultos Queremos convocar Quem sabe esta palavra Seja uma palavra Até mais contundente Mas queremos convocar Nossos telespectadores Aqueles que nos acompanham Neste programa A participar De um de nossos cultos Estaremos ali De portas abertas De braços abertos Para recebê-los Tendo em vista Que Jesus tem bênção Para aqueles que procuram Aqueles que buscam A presença do senhor Estamos ali Orando pelas pessoas Estamos ali Pregando a palavra de Deus Estamos aconselhando Orientando Vidas Enfim Aqueles que necessitam De uma resposta de Deus Para o seu problema Então as portas Da Assembleia de Deus No Guarujá Tanto no Guarujá Como nas congregações Já mencionadas Ali no nosso setor 6 As portas da Assembleia de Deus Estão abertas Para você Para a sua família E para os seus amigos Assim que desejarem Nos visitar Então está feito O convite Para você participar Justamente com o pastor Paulo Sua esposa irmã Andréia Todos ali os membros Da Igreja Assembleia de Deus Nestes cultos abençoados Então deixa essa oportunidade Eu passar Pois queremos que Deus Vai abençoar Grandemente a sua vida Nós também temos O nosso novíssimo site A qual você pode estar acessando É www.iadelages.com.br Ali onde você vai encontrar Os materiais relacionados A nossa Assembleia de Deus Aqui no Campo de Lages O endereço das congregações Da sede de setor E também um vasto material Acerca ali da nossa Na obra A qual é feita Aqui no Campo de Lages Também nós temos Programas Na TV web Toda segunda-feira A partir das 20h30min O programa missionário Apresentado pelo pastor Sebastião Sutil Juntamente conosco E o presbítero Géonóvio Também temos Toda terça-feira E toda quinta-feira A tarde A partir das 14h O programa Conexão Cristã Apresentado pelo Presbítero Géonóvio Você pode estar Baixando o aplicativo A qual nós temos ali Para acompanhar Essa programação Você pode estar Conversando conosco Via WhatsApp Pode estar mensagem Acessando Todo o material A qual nós temos ali Então vai no seu Celular Android Tanto no iPhone Você pode estar Baixando o aplicativo E digitando E a Adelages Ali o aplicativo Vai ter Você baixa É simples de mexer Onde você pode estar Acompanhando a programação Ao vivo Nós também temos O Facebook Da nossa igreja É www.facebook.com Barra E Adelages Onde você pode estar Acessando todo o nosso material Os cultos ao vivo Toda quarta e todo domingo Nós temos cultos ao vivo Ali no templo central Então você também pode estar Sendo abençoado Através Dessa ferramenta Que é a internet Então não deixe De acessar o nosso site Baixar o aplicativo Porque você também será Grandemente abençoado Nós vamos para um rápido Intervalo comercial E na sequência Nós estaremos ouvindo Uma poderosa palavra do Senhor Até mais Master X Centro de diagnóstico Por imagens De lajes Localizado em um ambiente Confortável e seguro Para melhor atendê-lo Também atendemos A todos os convênios Venha comprovar Master X Diagnóstico Por imagens Avenida Belisário Ramos Número 2568 No centro de lajes Fone 3223 1731 Restaurante Premier Serve lanches Porções e peixes E ao sábado e domingo Serve churrasco Com um ótimo Bufê livre Fica bem próximo Do supermercado Martendal Rua Matheus Junqueira 223 Bairro Copacabana Você vai ligar no telefone 3225 0872 Também para encomendar A tua marmita Rodrigo Materiais de Construção Avenida Luiz de Camões Número 1981 Bem em frente O cave Telefone É 3222 3865 Então você precisou Construir sua casa Ou reformar Passa no Materiais de Construção Rodrigo Lá você vai encontrar Tijolos Areia Cimento Tinta Prego Tubos PVC Cerâmica Caixa d'água Enfim Tudo que você precisar Na linha da Construção Civil Você vai passar no Rodrigo Materiais de Construção Farmácia Daiane Materiais hospitalares Cadeiras de rodas E cadeiras de banho Suplementos alimentares Meias ortopédicas Muletas e andadores Colchão Pneumático E colchão piramidal Diz que remédio Tem farmácia popular Rua Lauro Miller 26 Lages Telefone 3222 1620 Bem próximo Do pronto socorro Loja predileta Moda evangélica Masculina e feminina Fica ao lado Terminal Em Lages Telefone 3223 1682 Bem no centro Da cidade de Lages Supermercado Ajo Luz O lugar certo Para fazer Suas compras Com completa Fica no bairro Santa Catarina Telefone Telefone 3222 8297 Lages Lages Vendas e placas Eletrônicas E tudo que pensar Em peças Para a máquina De lavar E geladeiras Concertos Em geral E materiais Para instalação De ar Condicionado Isso e muito mais Você vai encontrar Na Lagem 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 Fica na avenida Dom Pedro Segundo 830 Bem em frente A reunidas Carga No telefone 3223 9797 Estamos de volta Com o programa Voz da Assembleia De Deus Neste momento Estaremos ouvindo Uma poderosa Palavra de Deus Pelo servo Do Senhor Pastor Paulo Henrique Mais uma vez Eu saúdo a todos Com a maravilhosa Paz do Senhor E quero aqui Fazer menção De um texto Da Bíblia Sagrada Que encontramos Em Evangelho De Lucas No capítulo De número 24 E a partir Do versículo 36 A palavra Diz assim Falavam ainda Estas coisas Quando Jesus Apareceu no meio Deles E lhes disse Paz Seja convosco Eles porém Surpresos E atemorizados Acreditavam Que estavam vendo Um Espírito Mas ele lhes disse Por que estáis perturbados E por que sobem dúvidas Ao vosso coração Vede as minhas mãos E os meus pés Que sou eu mesmo Apalpai-me E verificai Porque um Espírito Não tem carne Nem ossos Como vedes Que eu tenho Dizendo isto Mostrou-lhes As mãos E os pés E por não Acreditarem Eles ainda Por causa Da alegria E estando Admirados Jesus lhes diz Tendes aqui Alguma coisa Que comer Então Lhe apresentaram Um pedaço De peixe Assado E um favo De mel E ele comeu Na presença De todos eles Queridos Telespectadores Que nos acompanham Através dessa programação Nós temos como missão primordial Anunciar a salvação A bendita salvação Através de nosso Senhor Jesus Cristo Esse mesmo Jesus Ao qual o Evangelho de Lucas Nos apresenta aqui nessa leitura Como já ressuscitado Após enfrentar todas as torturas Todos os sofrimentos Todas as coisas que ele Sofreu Na sua crucificação Após derramar sangue Sangue precioso Para perdão dos nossos pecados E após então ele dar O brado na cruz Quando disse Está consumado Ali Jesus Morreu Daquela cruz ele foi retirado E logo em seguida Sepultado A palavra diz que Jesus Ao terceiro dia Ele ressuscitou Ele saiu da sepultura Aquele sepulcro Não pôde segurar O nosso mestre E após ter ressuscitado Jesus então Ele aparece aos seus discípulos Ele se apresenta vivo Ele se declara Como o Senhor De todas as coisas O Senhor dos vivos E dos mortos E nessa passagem Que nós acabamos de ler Jesus chega Num local Onde os discípulos Estavam reunidos Uma casa As portas Estavam fechadas As janelas Também E Jesus ali De repente Se apresenta No meio deles O primeiro pensamento Deles Era que estavam Tendo alguma Alucinação Estavam vendo Alguma assombração O próprio texto diz Eles pensavam Que era um fantasma Espírito Alma penada Ou qualquer coisa Do gênero E Jesus então Diz a eles Não temam Paz Seja convosco E Jesus Começa então A dar as provas Mostrar as provas De que era Ele mesmo De que era O próprio Cristo Que havia sido Crucificado Sepultado Jesus então Convida A que eles Se aproximem E Jesus Dá a eles A liberdade Para que O toquem Para que saibam Que Não era um espírito Um fantasma Que ali estava Mas um corpo Glorificado Tinha carne Tinha ossos Uma estrutura Que podia ser Tocada Apalpada Porém um corpo Espiritual Agora Glorificado Um corpo Pós Ressurreição Jesus até Come com eles Jesus se alimenta Ali do que eles tinham No momento Favo de mel Peixe assado E comprova Diante dos olhos Deles Que ele Jesus Venceu A morte Ele subiu Da sepultura E agora Está vivo Salvador O Senhor Ressurreto Quando Jesus Morreu naquela cruz Para os discípulos Toda a esperança Havia morrido Juntamente Toda a fé Que eles haviam Depositado Na pessoa de Jesus Toda a fé Parece que tinha Se acabado Então Após a morte De Jesus Os discípulos Eles se escondem Eles se trancam Dentro de casa Porque estão Atemorizados Estão perplexos Eles não entendem Como que Jesus Com todo aquele poder Havia sido morto Sem que se defendesse Sem que tentasse Ao menos Fugir Daquele sofrimento Mas Jesus Estava cumprindo A palavra De Isaías 53 Quando dizia Quando dizia Que o cordeiro De Deus Foi levado Ao matadouro Como um cordeiro Mudo Diante dos seus Tosquiadores Ele não deveria Abrir a sua boca Ele não deveria Nem ao menos Tentar se defender Jesus Jesus se entregou Jesus se rendeu Aos seus Algozes Jesus se deixou Torturar Se deixou Pregar Naquela cruz E os discípulos Não entendiam Esse fato Era tudo O que tinha Que acontecer Para que as escrituras Se cumprissem As profecias Tinham que se cumprir A respeito Do sofrimento De Cristo Mas agora Jesus se apresenta Vivo E agora Novamente A esperança Renasce No coração Daqueles discípulos Novamente As coisas Começam A ter sentido Eles começam A compreender De que era necessário Foi necessário Que Jesus morresse Na cruz do Calvário E agora Ele aparece vivo É o Senhor É o Deus Todo-Poderoso É aquele que Por 40 dias Diz a Bíblia Continuou Ali aparecendo Os discípulos Primeiro aos 11 apóstolos Depois Também A multidão De seguidores Apareceu A várias mulheres Isso está registrado Nos evangelhos Está registrado Nas cartas Que o apóstolo Paulo escreveu Falando a respeito Da ressurreição E eu estou trazendo Esta mensagem Para dizer Que hoje 2 mil anos Se passaram Deste fato E Jesus Continua vivo E Jesus Continua com Todo o poder Com toda a bondade Com toda a misericórdia Para abençoar você Querido telespectador Para fazer um milagre Na tua vida Na tua família Nos teus queridos Nos teus amigos Enfim Qualquer pessoa Necessitada E que possa Depositar Confiança Neste Jesus Neste Jesus Que ressuscitou Se nós estivéssemos Aqui falando De um cadáver Se nós estivéssemos Aqui falando De um defunto Se nós estivéssemos Aqui falando De alguém Que continuasse Morto Seria tudo Em vão A nossa mensagem Seria uma mensagem Sem efeito Estaríamos aqui Até mesmo Pregando uma mentira Mas estamos falando A verdade Aquela verdade Que o Espírito Santo Revela na Bíblia Sagrada Que está relatado Nas páginas Sagradas do Evangelho A verdade De que Jesus Ressuscitou Ele é o Deus vivo Ele é o Deus Que tem todo o poder E ele prometeu Na sua palavra Que estaria conosco Todos os dias E ele também diz Que aonde estiverem Dois ou três Reunidos em seu nome Ali ele está Juntamente com eles Porque ele está vivo E como é vivo Ele conhece A tua vida Ele sabe Da situação Que você está vivendo E ele quer Te abençoar E no momento Em que eu estou falando Estas palavras Eu creio Que você Que me ouve Através dessa programação Jesus está aí Com você também Jesus está pertinho Do teu coração Jesus conhece As tuas dores Entende os teus Sofrimentos E ele sabe O motivo Das tuas lágrimas E ele quer Te abençoar Porque ele te ama Porque ele é Deus Ele morreu Para te salvar Ele derramou sangue Para perdoar Os teus pecados Mas ressuscitou E está vivo E hoje Ele quer te abençoar Ele tem a vitória E um milagre E um milagre Para a tua vida Por isso eu desejo Orar neste momento E invocar A bênção De Jesus Sobre a tua Casa Senhor Deus Nosso Pai Pela grande Infinita misericórdia Do Senhor Tivemos aqui Esta oportunidade De trazer Esta breve Mensagem E pedir Ó Deus Que a bênção Venha ao encontro Do nosso telespectador Nosso amigo Que nos acompanha E que ouviu Esta palavra Jesus estende A tua mão E mostra E prova Senhor A todos Os que nos acompanharam Prova que tu Estás vivo Abençoa Senhor A casa A família A vida Dos nossos Queridos Telespectadores Em nome de Jesus Eu oro E eu creio Senhor Que o milagre Está alcançando Cada família Agora Em nome de Jesus Amém Ouvimos Esta poderosa Palavra Vinda diretamente Dos céus Para as nossas vidas E nós estamos Chegando ao final De mais um programa Voz da Assembleia De Deus Amanhã Estaremos novamente Aqui com vocês Deus abençoe Igreja unida Rumo ao centenário Igreja unida Rumo ao centenário Assim somos nós Todas as regiões Uma Descripe Somos um Somos um Todos a Deus louvar Somos um É tempo de adorar Somos um Nossa missão cumprir Somos um Somos um Vamos abençoar Somos um É tempo de adorar Somos um Nossa missão cumprir Somos um Somos um Igreja unida Rumo ao centenário Igreja unida Rumo ao centenário Assim somos nós Todas as regiões Uma Descripe Somos um Somos um Vamos a Deus louvar Somos um É tempo de adorar Somos um Nossa missão cumprir Somos um Somos um Somos um Vamos a Deus louvar Somos um Somos um É tempo de adorar Somos um Nossa missão cumprir Somos um Somos um Igreja unida Igreja avivada Igreja relevante Igreja missional Igreja unida Igreja avivada Igreja relevante Igreja missional Igreja unida Igreja avivada Igreja relevante Igreja missional Igreja off Prime Igreja Igreja